Sempre que sai algum jogo grande, Day One, no Game Pass, surge sempre aquela discussão sobre se a empresa devia ou não lançar o jogo no serviço, né? Se vai ser lucrativo e tal, enfim, esse tipo de história. Vamos falar sobre isso hoje. Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Sniper Elite 5 e sobre Game Pass também. Ou melhor, eu vou falar aqui sobre o Sniper Elite no Game Pass. Pronto, acho que agora ficou ok. Como isso afetou o lançamento do jogo e principalmente como a comunidade, de uma forma geral, encarou isso, ok? Vou falar absolutamente tudo aqui sobre isso, mas antes se inscreva aqui no canal, caso seja novo por aqui, evidentemente. Porque isso, além de ajudar muito com o trabalho que eu faço por aqui, vai ajudar você também que curte a franquia Sniper Elite a se manter sempre informado, né? Tudo que rola aí nos bastidores dessa franquia e principalmente sobre o novo Sniper Elite 5 também, ok? Se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Então, senhores, no final de 2021, a Rebellion anunciou oficialmente o novo Sniper Elite 5 e estreou também a campanha de marketing do jogo. Até aí tudo bem, nenhuma novidade, a gente sabe. Muita gente ansiosa para poder jogar a continuação do jogo. Eu fiz, inclusive, aqui vídeo, não só um, fiz vários aqui e tal, o pessoal todo interagindo. Era só alegria, né? Os guerreiros comemorando, muita gente me parabenizando, porque o pessoal mais próximo, mais antigo aqui já sabe do quanto que eu gosto dessa franquia, o quanto eu sou fã desde lá de 2005 que eu venho acompanhando e tal. Então, aparentemente, tudo certo, né? Problema nenhum. Só que, sempre que um jogo é lançado no Day One, no Game Pass, um jogo grande, né? Sempre surge aquela eterna discussão. Eu vejo muita gente comentando coisas do tipo Ah, agora a franquia vai morrer, porque não vai vender nada. Todo mundo que iria comprar o jogo, possivelmente iria comprar o jogo, no caso, né? Eles vão jogar diretamente pelo Game Pass e tal. E aí a gente fica sempre com aquela coisa na cabeça, né? Será mesmo que foi vantagem Sniper Elite 5 ter saído no Day One, no Game Pass? Será que isso vai realmente matar a franquia? Vamos analisar melhor essa situação aqui. Então, primeiro que Sniper Elite 5 é disparado o jogo mais acessível da franquia. Os desenvolvedores, desde o início da divulgação do jogo, que eles estavam demonstrando muito isso. Tanto em relação à dificuldade, que foi diminuída em relação aos outros jogos da série, o Sniper Elite 5 não é fácil, mas ele é menos difícil que os outros jogos da série. A movimentação do jogo ficou mais fluida, a mecânica de tiro foi simplificada, o jogo é crossplay, que também facilita muito a interação do público de uma forma geral. Agora, quem é do PC joga com Xbox, do Xbox, PS4, todo mundo joga junto agora, melhorou muito. Então, a Rebellion realmente tornou o jogo muito mais acessível para poder tentar expandir mesmo a série, né? Trazer novos públicos e tal. E a melhor forma de fazer isso é exatamente disponibilizando num serviço onde milhões de pessoas poderiam ter acesso ao jogo de uma forma mais simples. É aí que entra o Game Pass nessa estratégia. Aliás, essa era a estratégia desde o início, né? Para quem está dizendo aí na internet, produtor de conteúdo e tal, que está dizendo aí na internet que o jogo só foi para o Game Pass porque vendeu pouco na pré-venda, isso fazia parte da estratégia desde o início, ok? Então, vamos nos informar um pouquinho mais sobre as coisas aí. Sobre um possível prejuízo, levando em consideração que muitas pessoas que possivelmente comprariam o jogo vão jogar pelo Game Pass, ou seja, deixando de comprar o jogo, pagando bem menos, né? No Game Pass. É importante lembrar que existem acordos feitos entre a desenvolvedora e a Microsoft. Ninguém está ali porque é bonzinho. Essas empresas sempre visam o lucro. Cada uma visa sempre o seu próprio lado. Então, pode ter certeza que, se eles estão fazendo isso, é um acordo interessante para ambas as partes. A gente não sabe desses acordos, né? A gente não sabe quais são as vantagens, mas pode ter certeza que, se não fosse vantajoso para o lado da Rebellion e para o lado da Microsoft também, eles não teriam entrado nessa. Certamente, a Microsoft paga pelos direitos para poder adicionar cada jogo que vai para o catálogo deles, né? No Game Pass. E, com certeza, deve ser uma grana gigante. Inclusive, eu fiquei sabendo algum tempo atrás que existe uma espécie de comissão para as desenvolvedoras por cada pessoa que baixa o jogo no serviço. Então, tem isso também. Só que aí, mais uma vez, como eu já disse, a gente não sabe desses acordos porque eles são sigilosos, né? Com certeza, é uma via de mão dupla. Ambas as empresas estão ganhando bastante com isso. Fique tranquilo. A cada dia, eu vejo mais pessoas comentando que estão adorando o jogo e tal, que estão conhecendo agora a franquia exatamente por ela estar no Game Pass. Muitos, inclusive, terminaram o 5 e foram atrás de outros jogos da série para se aprofundar ainda mais. Ou seja, se a intenção da Rebellion era fazer o jogo chegar ao maior número de pessoas, ela só tinha duas formas de fazer isso. Ou lançava o jogo free to play e aí metia microtransação para todo lado, ou então lançava direto no Game Pass. E aí, ela foi na segunda opção. Um outro ponto importante do game chegar direto ao Game Pass no Day One é que Sniper Elite 5, ele é um jogo que tem ali o modo offline dele. Ou seja, ele poderia facilmente ser pirateado no PC. E isso sim seria um baita de um prejuízo. Com o jogo no dia do lançamento no Game Pass, pode ter certeza que muita gente que iria piratear o jogo vai jogar direto pelo Game Pass. Até por uma questão de acessibilidade mesmo, né? Fica mais fácil, você não vai precisar sair correndo atrás dos torrents da vida. Lógico que ainda tem muita gente que vai correr atrás dos craqueados aí na internet, mas também tem muita gente que não vai atrás até pela questão do valor mesmo, né? Fica muito mais em conta o cara chegar ali e pagar, sei lá, 5 reais no Game Pass e jogar do que ficar correndo atrás de arquivo no torrent. Só que também tem um outro lado aqui, que é um lado negativo de se lançar um jogo nesse serviço. E esse lado negativo é a divisão da player base. Vamos falar sobre isso também, porque logo em janeiro, quando a Rebellion divulgou que Sniper Elite 5 ia chegar no dia do lançamento no Game Pass, guerreiro, a onda de rage começou a surgir. Só isso já foi mais que suficiente para poder dividir a comunidade. Só essa notícia. É porque assim, antigamente, a guerrinha de console, né? Visava só a briga por exclusivo, né? Só que hoje em dia, até os jogos que vão para o Game Pass, eles viram alvo dessa guerrinha aí, que não faz sentido nenhum, né? Porque assim, os usuários do Game Pass, eles têm acesso ao jogo no lançamento e por um valor bem menor, né? O pessoal do Xbox e do PC, no caso. E aí não importa o jogo não, viu? Se ele sai no Game Pass, no Day One, automaticamente, os fãs da Sony vão falar mal do jogo. É um negócio incrível. Os fanboys, ok? Eu estou dividindo bem aqui porque a gente sabe que a maior parte das pessoas são pessoas conscientes, né? Mas tem aquela parte barulhenta ali que são os fanboys, os haters e tudo mais, que aí vão fazer aquele estardalhaço todo. Qualquer jogo grande que saia no Game Pass, acontece isso. De um lado fala-se mal, do outro fala-se muito bem, independente do jogo, só pelo fato de estar ali. É um negócio totalmente sem noção. Eu acho que eu sou velho demais para poder entender esse negócio, porque na minha época, o que determinava se um jogo era bom ou se o jogo era ruim era o jogo em si, e não onde ele estava sendo lançado, sabe? Eu acho que seria muito mais interessante se ao invés de falar mal do jogo, só pelo fato dele estar saindo no Game Pass, esses fanboys aí, eles pressionassem a Sony, né? Para que ela investisse num serviço acessível como é o Game Pass. Aliás, isso meio que já está acontecendo aí com a chegada dessa nova Plus. Agora, no início, ela ainda está meio fraca, mas conforme ela for sendo atualizada, chegando novos jogos e tal, ela vai ficando mais parecida ali com a própria Game Pass da Microsoft. Enfim, Sniper Elite 5 foi sim um grande acerto da Rebellion, né? O jogo tem sido elogiado por muita gente. Infelizmente, nas plataformas da Sony, ele realmente está bem caro ainda, é um valor bem restritivo. Mas aí, como eu disse, a gente tem que reclamar com a própria Sony e não sair por aí criticando o jogo, né? Ou até mesmo inventando mentiras, como é o caso do cidadão que eu falei aqui esses dias, né? Aliás, se vocês não viram esse vídeo ainda, vejam, porque é um vídeo bem explicativo, vocês vão entender muita coisa sobre esse caso aí. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho